E aí, beleza? Eu sou Arik Wendel e seja muito bem-vindo a um mini curso sobre como fazer o upload de gigabytes de arquivos de forma concorrente e escalável usando o Node.js. Essa é a parte de uma sequência de videoaulas em que vamos construir desde o front ao back-end usando o JavaScript. Eu vou te mostrar agora como é que vai ser o projeto final. Então, aqui do nosso lado esquerdo tem todos os navegadores simulando que sejam vários usuários concorrentes e do nosso lado direito são as aplicações. Então, eu tenho a aplicação front-end rodando de um lado e agora eu vou começar a rodar o nosso back-end. Então, para cada navegador que eu tenho aberto, vai aparecer que tem um conectado ali diferente. Então, subiu quatro conectados aí. Então, a gente está simulando usuários concorrentes. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse primeiro aqui e vamos fazer ele com mais de um arquivo. Então, eu tenho aqui as aulas do curso de JavaScript Expert que eu já tinha gravado. Você pode pegar alguns arquivos grandes que estiverem na sua máquina aí também para testar. Então, nesse primeiro eu vou fazer o multi-upload. Vou selecionar os dois primeiros. No segundo eu vou pegar ali lá na ordem, né? Vou pegar o dois. No terceiro eu vou pegar o três. Repara que já está trazendo o tamanho de cada um dos arquivos, né? Não está o tamanho exato, mas tem um tamanho aproximado. Beleza. Uma vez que eu já tenho todos eles, qual é o nosso objetivo? A gente vai fazer o upload desses arquivos sob demanda, né? Em paralelo. E aí a gente tem que ver que todo mundo tem que continuar funcionando, né? Isso é ser escalado. Então, vamos ver, né? Ó, deu o submit. Olha que bacana. Os números já estão rodando, né, cara? Já está fazendo o upload e tudo. Você pode ver lá no lado direito os nossos logs, né? Usando o PinoJS também, a ferramenta de log bem bacana para exibir esses dados aí. Então, uma vez que acabou o upload, vai aparecendo ali que foi feito com sucesso. E aí do nosso lado direito a gente tem a informação. Mas beleza. A gente subiu gigabytes de arquivos entre clientes separados. E se a gente quisesse subir gigabytes de arquivos em um único upload, né? Fazendo um multi-upload. Vamos testar isso aí como é que funciona. Então, eu vou mandar a aplicação rodar. Deixa o cliente se conectar. Então, ela já está conectada. E vou selecionar todo mundo agora de uma vez. Então, se eles já existem lá na nossa pasta de downloads, ele vai subscrever. Então, são três gigas aí quase de arquivos. Manda fazer o submit. Está fazendo o upload, né? E olha que lindo, cara. Está subindo todo mundo exatamente como a gente queria. E se a gente olhar na nossa pasta de downloads, todos os nossos arquivos já estão por aí. A ideia é salvar os bytes dos arquivos à medida que eles chegam. Usando o WebSocket, nós vamos notificar os clientes sobre quantos bytes já foram processados para atualizar a interface em tempo real. E para fazer essa brincadeira toda, nós usaremos o módulo interno HTTP do Node.js como camada de API. Para os logs, nós vamos usar a biblioteca PINEL. E para fazer o upload dos arquivos sob demanda, nós vamos usar a biblioteca BUSBOY. Se você já trabalhar com Node.js e já fez o upload de arquivos, você pode ter trabalhado com outra biblioteca criada para o Express, chamada MUTER. O MUTER usa o BUSBOY internamente para fazer o upload dos arquivos. A grande diferença é que à medida que os pedaços de arquivos chegam, o MUTER pode criar arquivos intermediários. Enquanto o BUSBOY recebe os dados de arquivos via stream e você faz o que quer com esses bytes em memória. Com esse mente, uma vez que o usuário fez o upload via front-end, o browser vai enviar os dados sob demanda e à medida que esses dados chegam, nós concatenamos aos seus respectivos arquivos. Ah, e melhor, mano, como você viu no vídeo, tudo isso pode funcionar de forma concorrente. Outros usuários podem continuar enviando gigabytes de arquivos sem problema. Confesso que essa aula ficou um pouco grande, mano, por isso eu dividi em duas aulas e vou postar a segunda em breve. Então não esquece de ativar o sininho aqui no YouTube para ser notificado quando o vídeo for ao ar. Galera, parte do conteúdo que eu venho publicando aqui no YouTube é uma prévia do que eu ensino no meu treinamento de JavaScript Expert. Ainda não abrimos vagas para a próxima turma, mas você pode se inscrever para a fila de espera. Assim não corre o risco de ficar de fora dessa próxima turma. O link está na descrição para você poder dar uma conferida. E já sabe, né, mano, deixa o seu like nesse vídeo porque assim eu sei que esse conteúdo é algo que te agrada e o YouTube vai recomendar para outras pessoas. Você vai precisar instalar na sua máquina o Node.js na versão mais recente, na 15 ou superior, porque a gente vai usar algumas palavras-chave experimentais na plataforma. Então chega de falar e bora para a demo. Como de costume, estou com uma pasta vazia, né, então deixo uma pastinha vazia para a gente começar o nosso projeto do zero. Então primeiro de tudo, vamos ver qual que é a versão do Node.js, né, então tenta trabalhar com ele na pelo menos na versão 15, né, para a gente poder usar alguma das palavras-chave que eu vou te mostrar. E vamos criar ainda, né, cara. Então tem uma aplicação separada para o front-end e uma aplicação separada para o back-end. Então a gente vai dividir ele em dois projetos diferentes e vai mudando eles aí de acordo com a necessidade. Então primeiro vamos começar pelo front-end. Vamos inicializar um projeto no Node.js. Em seguida, né, vamos criar a pasta public e na pasta public vai ser onde vai ficar o HTML e o JavaScript. Beleza, vamos instalar o HTTP server para ser o nosso servidor, né, quem vai expor esses arquivos em uma pasta para a gente. Em seguida, vamos criar o nosso index.html dentro da public e lá no nosso package.json já vamos criar o script para inicializar o HTTP server. Então já habilita o cores e vamos exportar a pasta public. E olha que bacana, né, o VS Code ele já vem com o emit, né, então o emit é uma série de atalhos que a gente pode usar para criar o nosso HTML mais fácil. Então olha que legal, eu digitei HTML e ele já começou a me dar algumas opções ali, eu vou selecionar o HTML5 e vou dar um tab. Olha que bacana, lindo, né, mano. Já mostrou para a gente aqui alguns code snippets, né, já tem um código pré-programado para a gente poder não precisar reescrever a roda toda vez, né. Beleza, no body, só para testar, né, mano, vou deixar um rei aqui só para ver se está tudo funcionando conforme a gente está esperando. Dá um npm start e agora abre no navegador. Então, ó, abre lá, localhost 8080, aparece o nosso rei, é isso que a gente quer. Beleza, só que, mano, não somos front-end nesse momento, né, cara. Nosso objetivo é trabalhar com a comunicação do upload, nem é trabalhar tanto com a interface. Então vamos ao nosso pai dos back-ends, né, mano, trabalhar com o Bootstrap, que ele já tem tudo bonitinho para a gente, já tem os componentes bem legais, só para o nosso front-end também não ficar tão feio assim. Então clica em download, desce lá embaixo até o CDN, né, e pega esse link aí e vamos jogar no nosso HTML. Então eu joguei lá, uma vez que eu joguei, é só a gente ir chamando as classes do Bootstrap para a gente poder trabalhar. Beleza? Então eu vou começar a usar mais algumas coisas do Emmet aqui para você dar uma olhada também, que legal que dá para trabalhar. Então, ó, eu vou criar uma div com uma classe row e vou dar um tab. Olha que lindo, mano, já criou para a gente. Beleza, dentro dessa div, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma outra div agora com a classe colmd4. Olha que legal, já criou também. Vou criar um h3, dou um tab, coloco um textinho lá. E agora eu vou criar o nosso formulário, né. Então o nosso formulário, o que vai ser? Ele vai ter um método post, vai ser o formulário que vai submeter o nosso arquivo para o servidor, ou os nossos arquivos. E para trabalhar com o arquivo, a gente fala que o enctype dele vai ser o multiparte form data. E eu vou colocar um id para ele também, que vai ser o form. Bacana, dentro dele, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma div que vai ter a classe form group. E vou criar agora um negócio mais inteligente, né, cara. Olha que legal, eu vou criar um label que vai ter um atributo for, que vai ter o valor field. E dentro das chaves eu coloco o texto que eu quero que apareça. Dei um tab, já apareceu, né, ficou bem legal. Só que esse field aqui está escrito errado, né. Vamos só corrigir ele, vamos colocar field. Na verdade seria file, né, mas tudo bem. Deixa assim, né. Beleza, type file. O que mais? Vamos falar que a classe vai ser um form control. Vamos passar o id file, o name file. E ele vai poder fazer o piloto de mais de um arquivo. Perfeito, né, cara. O que a gente precisa fazer agora? Salvei, vamos dar uma olhada como é que está ficando a cara. Então, está ficando bonitinho, pá. Vamos só fazer mais um esquema aqui, para a gente ficar mais bonito ainda. Vamos colocar agora uns botões, né, cara. Que é o nosso botão de submit e tudo mais. Então, ó. Eu vou criar um input com o atributo type igual submit. E a classe dele vai ter a classe btn e a btn success. Olha que legal, né. Duplica essa linha. Vamos mudar agora o submit para reset e deixa danger. Aê, mano. Só ficou meio coladinho, né. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar mais dois elementos aqui agora, para a gente colocar os nossos textos, né. Então, ó. Vou criar um elemento output com a classe span e o id size. Esse cara aí vai ser usado para falar qual que é o tamanho dos arquivos que estão ali, né. Então, vou colocar aqui um giga fixo, só para a gente ver como é que ele vai ser exibido. Vou dar uma quebra de linha com o BR. Em seguida, eu vou colocar aqui o nosso message, né. Que aí vai ser as mensagens de acordo com o servidor que chegar, ó. Olha lá. Beleza, mano. É isso aí, velho. Mano, é bem simples mesmo. É só para não ficar tão feio assim, né, cara. O objetivo não é tanta interface, né. A funcionalidade. Beleza, pode apagar isso aí, porque a gente vai usar depois dinamicamente. E dentro da public, vamos criar o app.js. Então, eu vou criar aqui um download só para falar que a página foi carregada, né. Só para a gente ver se ele conseguiu usar esse cara aí. Então, vou colocar que foi loaded. Em seguida, vamos importar ele lá no nosso HTML. Então, dá um source, chama o app e vamos testar. Dá um F12 aí, mano. Ou clica com o direito, dá um inspecionar o elemento. E, ó, apareceu lá, ó, carregado. Então, é isso aí, mano. O que nós vamos fazer, né. Vamos primeiro fazer o esquema para mostrar o tamanho dos arquivos, né. De acordo com o que eles forem selecionando, a gente pega ele. Então, ó, vamos pegar o file, né, que é o nosso elemento. Se a gente olhar no HTML, é esse mesmo ID. E vou chamar esse cara no show size, né. E aí, o que a gente faz? Toda vez que esse elemento for alterado, né, no change dele, a gente vai chamar lá o show size. Por quê? Porque a gente quer mostrar o tamanho do arquivo, né, ou dos arquivos ali naquele elemento. Então, beleza. Selecionei um, coloquei e bateu no nosso debug. Então, a função está sendo chamada. E se a gente olhar nessa propriedade files, né, pode ver que ela retornou aí um objeto chamado file list, né, que já retorna tudo ele. Mas, repara, ele não é um array, né, cara. Ele é um tipo file list do HTML aí. Então, a gente vai ter que converter ele para um array para ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o objeto files, né, que retorna de dentro do file. E eu vou dar um apelido para ele como file elements. E agora eu vou criar um outro chamado files, que vai pegar realmente esses elementos e transformar ele em um array. Vamos ver a diferença agora. Salvei, selecionei um outro item. Agora, se eu for em files, olha que legal. Ele tem um array na posição 1 e tem todos os itens lá, né. O que converte para array, né, para ficar mais fácil, né, cara. Só que a gente não tem muito dor de cabeça aí para pegar. Bom, se não tiver arquivo, né, cara, ele vai retornar a zero. Então, a gente dá um return aí para ele parar de processar, né. Só que a gente fala, ó, mano, não é para calcular nada que não tenha valor. O que a gente quer fazer, então? A gente quer somar todo o size de todos os arquivos, né. Então, a gente vai usar o reduce. Então, lá no reduce, o que a gente faz? A gente pega o anterior e o próximo. E a gente vai somar o size de cada um desses objetos. Então, a primeira coisa que a gente faz? A gente fala qual que vai ser o default. Se por algum motivo essa lista estiver vazia, qual que é o dado inicial? Então, o dado inicial vai ser um objeto com a propriedade size. Então, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que ele retorne um objeto size, que vai ser sempre o cálculo do anterior com o próximo. E aí, ele vai retornar, por fim de tudo isso, somente um objeto com o size final. Se é o size final, né, já é a palavra chave size, então a gente extrai ela de dentro desse objeto que foi retornado. Então, vou selecionar outro item. Selecionei dois agora. Vamos ver lá. Então, o size já mudou ali pra gente e tem dois arquivos, né, mano? Então, é isso aí, pode ver. O size deu 1, 1, 7, 3 e assim por diante. Feito isso, o que a gente precisa fazer, né, cara? Vamos salvar esse valor numa variável, né? Nosso objetivo agora não é nem tanto boa prática, né? Fazendo o negócio funcionar bonitão aí. Então, eu vou pegar os bytes, né? O tamanho inteiro dele e à medida que for fazendo o upload pro servidor, a gente vai subtraindo esse valor direto dessa variável. Vai ser uma variável global aí pra gente usar. Beleza, né? Só que a gente precisa atualizar o status, né? A gente precisa mostrar lá na tela. Então, como que vai ser esse cara? Ele vai pegar lá o nosso size e vai falar, olha, o pending bytes to upload vai ser esse size aí. A gente deixa ele em negrito, né, cara? Então, deixa o size em negrito. E aí, a gente pega aquele elemento, né, do size, né? Como é que a gente sabe? Pra dar uma olhada no HTML. É o output lá. O output tá como o size. É o nosso primeiro ali. E vamos pegar o HTML e passa esse test, né? Então, toda vez que a gente salvar esse item, toda vez que a gente fazer um upload, né? Ou selecionar um arquivo, ele vai atualizar aí o HTML com esse valor. Então, salvei a tela, seleciono o arquivo aí. E, ó, apareceu bonitão, né, cara? Só que apareceu um nome muito doido, né, mano? Eu acho que isso aqui, pra gente entender, né, quantos megas, gigabytes, não tá tão legal de fazer. Daqui a pouco a gente resolve isso. Vou selecionar outros itens, só pra mostrar que realmente os valores estão se alterando, né? Tá bem diferente. Perfeito, né? Então, agora, o que a gente tem que fazer? Vamos lá, agora, falar pra gente formatar esses bytes para gigabytes ou para megabytes, para kilobytes, pentabytes e por aí vai. Eu vou ser bem sincera com vocês, cara. Isso aqui é um algoritmo que eu peguei lá no Stack Overflow, que ele não traz o valor exato, né, cara, dos bytes lá e tudo mais, mas pra gente, né, mais por visualização nesse momento, vai ser de grande uso pra gente. Então, ó, se os bytes forem igual a zero, né, se tá vazio, ele vai retornar um texto aí chamado zero bytes. Então, qual que é a ideia, né? É a gente dividir o tamanho completo em múltiplos de 1024, né, que são os kilobytes aí dentro do nosso objeto. Então, se os decimais forem menor que zero, retorna zero, se não, ele vai retornar os decimais aí. Só pra garantir que ninguém vai mandar esse argumento inválido pra gente. E aí a gente passa uma rede size, né, então pode ser bytes, pode ser kilobytes, megabytes, gigabytes, pentabytes, terabytes, e por aí vai, né, mano. Claro que a gente não vai fazer o pilote de pentabytes, né, mas, pô, se quiser colocar ele, vai fazer o cálculo também. Beleza, com isso aí, aí começa a vir uns cálculos muito doidos, né, cara. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o maior valor ali do logaritmo, né, dos bytes, pelo logaritmo do nosso divisor, né, que é o 1024. Em seguida, a gente vai dar um parse float num resultado, né, que vai ser um string. E o que a gente vai fazer, né, cara? Olha ele aqui, que cálculo muito doido, né, cara? Vamos fazer a divisão pelo valor dos decimais, em seguida, a gente retorna qual que é o múltiplo, né, qual que é a nossa unidade de medida. De novo, cara, nem se preocupa com esse algoritmo aqui, porque o nosso objetivo é só imprimir ele um pouquinho mais bonito, né, o trivial é realmente fazer o pilote do negócio e ficar bacanudo. Beleza. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Chamar ele lá no update status. Então, salvei. Agora eu vou selecionar, então, ó, selecionei o arquivo. Olha ele aqui, bonito. Apareceu 581 MB. Lembrando, ele não tá exato, porque talvez o cálculo esteja incompleto, né, mas o nosso objetivo é só melhorar um pouquinho a visualização. Vou selecionar agora mais outro arquivo, pode ver que tá indo certinho. Fechou? Então, o que que eu quero simular agora? Eu quero simular o que que o servidor faria, né? À medida que ele receber dado, ele vai enviar pro front-end quanto que ele conseguiu receber, né? Então, a gente vai subtraindo ali do bytes amount. Então, eu vou falar o seguinte, a cada 50 milissegundos, a gente vai fazer o seguinte. Vamos imprimir um log, né, só pra falar que ele bateu ali. E eu vou pegar o bytes amount e eu vou subtrair o 5 mais 6 zeros, né? Então, daria 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Só pra não ficar um monte de zero, né? Assim é mais fácil de colocar. São 6 múltiplos de zero. Em seguida, a gente faz o seguinte, né? Se esse cara aí retornou negativo, cara, retorna zero pra não ficar feio lá no HTML. Mas, se não, ele retorna o result. E aí, a gente tem que ter o termo de parada, né? Então, atualiza a tela. Em seguida, a gente fala, olha, se ele tiver igual a zero, cara, tem que parar esse intervalo aqui pra falar que fez o download inteiro. Lembrando, isso aqui é só pra simular como que a interface trabalharia, né? Então, vamos fazer o upload. E, ó, mano, aí sim, cara. Ó, rodei de novo. É isso aí, mano. Tá funcionando bacanudo. Por que demorou mais? Porque, pô, é um arquivo maior, né? Então, vai rolar desse jeito. Perfeito. Então, front-end, vamos deixar ele de ladinho por enquanto. Vamos agora pro back-end, que é uma pasta src. que vai ser o nosso código front-end, que vai ser o nosso código back-end, né? Dá a inicializada no Node.js, instala o Node.mon, né? Pra ter live reload. E depois, no package.json, vamos adicionar já esse script, né? Então, o npx faz sempre olhar pra dentro da Node.modules, né? Então, se o Node.mon já tiver instalado na máquina de forma global, ele vai ignorar e sempre olhar para o projeto local. E essa index.js, a gente vai criar dentro da src, né? Então, pode até colar. Então, beleza. Nós não vamos instalar a express, né, cara? Vamos usar o módulo HTTP do Node.js e a gente vai subir esse servidor na porta 3000. Então, vamos criar esse servidor. O createServer sempre recebe um callback, né? Que vai ser quem vai gerenciar as rotas ou as requisições. E a gente vai usar o ringer. Então, vamos já fazer a nossa rota, que é de 404, né? Se bater em alguma rota inválida, ele chama esse cara aí que só vai retornar um hello, né? Então, dá um response.end, hello, e é isso aí. Por enquanto, vamos só chamar ele aqui e depois a gente adiciona as rotas que a gente quer mesmo, né? Então, passa ele aí e vamos passar para dentro do ringer. Com isso, vamos inicializar o nosso servidor, né? Então, quando inicializa um servidor, ele sempre aparece um logzinho lá. Então, vamos colocar aí um console.log, app run at, e passa a nossa porta. Você tem que lembrar que tem que estar dentro de crase, senão a gente não consegue colocar as variáveis aí no nosso template stream. Beleza, esse aí vai ser o callback. Então, a gente dá um server.listen, fala qual que vai ser a porta e passa o callback. Vai ficar mais organizadinho, né? Beleza, com isso, salvei. Só garante que está na mesma pasta, né? E dá o npm start. Dei o npm start. Aparentemente, está rodando, mas vamos bater no browser lá só para ver se retorna esse hello. Então, é localhost 3000 e apareceu, mano. Então, é isso que a gente garante que o servidor está funcionando. E agora, vamos instalar o socket.io, né? Então, para você que nunca viu o socket.io, o objetivo é trabalhar com comunicação em tempo real, né? Então, o back-end troca mensagens com front-end, e é justamente esse o objetivo. Em tempo real, conforme os bytes foram chegando, a gente notificar o front-end e atualizar a interface automaticamente. Então, instala ele na versão 3.0, né? Só para a gente garantir que vai funcionar sempre nessa versão. Com isso, o que a gente pode fazer? Vamos importar aí o socket.io aqui, né? Lembrando que a gente está no back-end, para o front-end a gente vai instalar de uma forma diferente. E vamos inicializar ele. Então, o socket.io recebe o servidor HTTP e a gente pode passar algumas opções para dentro dele. O que são as opções? A gente passa o CORS, né? Para ele liberar acesso a todo mundo externo, né? Então, o password vai ser o asterisco e não vai ter credencial, né? E não vai precisar garantir login. Por enquanto, a gente vai deixar tudo à mostra para a gente garantir o upload, beleza? E aí, quando a gente tiver uma conexão, vamos só colocar um log aqui, né? Falar, pô, chegou uma conexão bonitona aí. Alguém se conectou, né, cara? Dá um somo connected aí. Passa o socket.io. Em seguida, vamos deixar isso aqui um pouco mais bonito, né? De dentro do nosso servidor HTTP, a gente pode pegar as informações do address, né? Então, a gente pode pegar o address e a porta e colocar o nosso log um pouquinho mais bonito, né? Isso aqui é mais firula mesmo, só para ficar mais bonitinho. Então, quando a gente quiser enviar uma mensagem para toda a rede, né? A gente usa o IO.emit. E aí, ele vai emitir num canal específico, né? Ou num evento específico. Então, o nosso evento vai ser o evento de upload. Então, vamos colocar um texto aqui, que vai ser o file uploaded. Então, quem estiver ouvindo esse evento vai receber essa mensagem. Então, o nosso front-end tem que ouvir essa mensagem. Então, lá no nosso front-end, né? Vamos lá para o app. Eu vou copiar esse intervalo e vou jogar para o nosso servidor para a gente simular mais ou menos que a gente já estava fazendo. Então, eu vou deixar comentado lá e cola aí. Então, deixa só esse set intervalo, move o emit para ir para dentro e vamos falar que ele vai emitir aí o 5 e 6, né? O 5 mais 6 zeros. E eu vou aumentar só o tamanho do intervalo, né? Vai ser 250 milissegundos. Só que a gente precisa escutar tudo isso no nosso front-end, né? Então, vamos pegar o socket IO para o front-end também. Então, não só o socket IO CDN, entra aí no site do socket IO CDN e pega a 3.0.4. Então, é importante. Se você entrou lá e está pulando na 3.5, na 3.3, seleciona aqui a versão, né? Clica aqui e seleciona a 0.4. Em seguida, a gente vai agora no terceiro item, né? No terceiro item, que é o socket IO.min, a gente vai clicar ali no ícone do meio, né? Então, ó, tem o copy URL no primeiro ícone. No segundo, é o copy script tag. Então, copia aí, clica nele. E a gente volta para o index HTML e cola esse cara aí. Beleza? Então, colou aí. Agora, a gente vai ter acesso à variável no nosso app.js. Então, ó, só garantindo que está tudo funcionando, né? Salvei lá, o meu projeto está rodando normal. E vamos agora para o nosso front-end, né? No nosso app.js. E vamos agora colocar nosso URL primeiro, né? Qual que vai ser o URL do servidor? Bom, o back-end está rodando na localhost 3000 e o front-end na localhost 8080. Então, aqui tem que ser a localhost 3000, né? Beleza? Em seguida, a gente coloca o nome do evento, né? Que o nosso front-end vai ter que escutar. Então, é aquele evento que a gente colocou na mão lá, que é o file uploaded. Se quiser copiar, só cola aí para a gente executar. Lá no load, a gente pode arrancar esse console e vamos inicializar o nosso IO Client. Então, a gente usa o connect e a gente fala que a gente não vai usar qualquer credencial, né? Não vai ter login. Então, a gente coloca a credencial falsa. Em seguida, quando conectar, né, cara? Quando conectar, a gente fala que chegou uma mensagem e a gente fala, olha, conectou com o servidor, né? E a gente coloca o ID que ele conecta. Então, toda vez que ele estabiliza uma conexão, né? Nós que somos clientes nesse momento, né? O front-end, ele vai receber um ID para trocar mensagens diretas com o servidor. Então, quando chegar uma mensagem, né? Nesse evento que a gente definiu lá em cima, aí são os bytes, né? Aí vai ser os dados lá do nosso serviço. Nesse momento, a gente está mandando aquele 5e6, né? Que está lá no back-end. Vamos já submeter, né, cara? Esses dados aqui. Então, o que a gente vai fazer? Os nossos bytes vão receber os bytes que a gente tinha menos os bytes que foram recebidos, né? Bem parecido com o que a gente já tinha feito ali em cima. E aí, ele vai atualizar o status, né? Vai atualizar a mensagem. Feito isso, já joga o update status logo para depois do download para ele já inicializar o texto como zero, né? Para falar, pô, se você não selecionou arquivo nenhum, vai ficar zero. Quando você selecionar, vai aumentar a quantidade. E vamos deixar um log aqui só para falar que recebeu, né? Então, ó, salvei. Olha que legal lá. O recid está 5 mil lá embaixo, né? Só que no formulário deu none e undefined. Não se preocupa ainda porque a gente... Como a gente não selecionou arquivo ainda, os eventos não eram para chegar agora, né? Mas a gente deixou solto lá só para garantir que a comunicação entre o back-end e o front-end estão funcionando perfeitamente. E olha que bacana, mano. Está funcionando, ó. Como está no intervalo lá, a gente deixou em loop, não para de aparecer, né? Então, beleza. Volta para o servidor agora. O que a gente vai fazer? Comenta esse intervalo aí, hein? E agora a gente vai criar um arquivo chamado routes, que a gente vai gerenciar as nossas rotas, né? Que vai ser realmente como ele vai acessar. Então, já exporta ele. Então, as rotas aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, né? Nossa rota, ao invés de ser, tipo, barra heróis ou barra pessoas, a gente vai pegar direto pelo método HTTP. Seja get, seja post, seja put, assim por diante, porque vai ser uma pay mais simples, né? Só vai ter essas rotas aí. Beleza, só que ele tem que ter acesso para mandar mensagem para o front-end. Então, primeiro de tudo é que no construtor dele ele tem que receber o IO, né? E esse IO, ele não pode ser visível por fora, né? Então, como é que a gente cria um membro privado no Node.js, né? Desde a versão 12. A gente coloca o hashtag antes e dá um diz, ponto, hashtag IO, recebe o IO, né, cara? Isso que eu falei que você tem que ir na versão mais recente do Node.js para usar essa sintaxe. Beleza, e eu vou criar a rota do post, né? Igual eu falei, cara, quando mandar post, dependente da URL, ele vai cair aí. Então, eu vou criar já um método onFinish, né? Para falar, olha, quando a minha API finalizar, né? Quando eu terminar de fazer o upload, ou quando eu terminar de mandar as mensagens, eu quero que encerre o meu sistema. Só que a gente tem que lembrar que a comunicação, como é que está funcionando? No front-end, a gente dá um submit, ele vai bater no nosso servidor, e ele vai ficar esperando para entender o que ele tem que fazer. Se ele tem que ser redirecionado para uma nova tela, ou se ele tem que ser redirecionado para um outro servidor, e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer? Uma vez que chegou esse request, a gente trabalhou ele, a gente vai falar para o front-end, cara, retorna para a sua base de origem, né? Qual que é a base de origem? É localhost 8080. Então, o que nós vamos fazer? Vamos, na verdade, remover aqui, deixa só o resposta, e vai ser o redirect to, né? Para saber qual que é o URL que ele tem que redirecionar o front-end depois que ele terminar de trabalhar. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o código 303 para informar o browser que ele precisa ser redirecionado depois que ele terminar de executar esse request, né? E aí a gente fala que o connection vai ser close, né? Então, a gente vai falar, pô, terminou de processar o arquivo, corta a conexão e vai redirecionar ele para o nosso location. Qual que vai ser o location? Vai ser esse redirect to. Beleza, mano. O que a gente pode fazer agora? Agora, vamos pegar os headers de dentro da requisição e não pode esquecer do request.end, né? Dentro do onFinish, coloco o response.end para falar que a requisição parou e logo depois, né? É só minimizei aqui e a gente chama ele. Então, vai ser o response e o redirect to. O redirect, aonde que está essa URL? Está dentro de headers.origin. Fechou, né, mano? Então, ó, o que eu vou fazer? Vou voltar agora para a index e vou importar o nosso routes, né? Estou dentro do back-end ainda. Então, chamo o routes lá. E aí, ó, lá dentro do nosso render, né? O que a gente vai fazer? Vai inicializar esse routes, né? Passa o I.O. como construtor. Eu movi o default route para cima só para ficar mais organizadinho. Então, o que a gente vai fazer, né, cara? De acordo com o método, né? Vou deixar ele tudo minúsculo. A gente vai escolher a rota que está lá. Então, a gente só tem a rota post por enquanto. Então, se bateu algum get, né? Ou se bateu algum options ou put, o que ele vai fazer? Ele vai retornar a default route, que é o hello. E em seguida, a gente chama o chosen, né? Só que ao invés de a gente chamar, né, como função, como a gente está trabalhando com funções dinâmicas, o que a gente pode fazer? A gente pode usar o apply, que é uma alternativa para trabalhar dessa mesma forma. Então, ele vai chamar a função, a gente vai passar qual que é o this dele, né, que vai ser o route, e a sequência de argumentos, né? Isso aqui é uma função bem útil para você com relação à chamada de funções. Beleza? Então, salvei. Vou agora para o front-end, né? Voltei lá para o app. O que eu quero fazer agora? Então, o nosso server, né? O nosso servidor, ele precisa descobrir para quem que ele vai ter que trocar mensagem. Porque se a gente mandar só um IO emit, ele vai mandar para toda a rede. Mas eu não quero que ele mande para toda a rede, porque cada um da rede está mandando arquivos diferentes, né? E pode ser que os arquivos tenham tamanhos diferentes e o ciclo de vida seja diferente. Então, o que eu quero fazer? Uma vez que eu conectei com o meu servidor, eu tenho o meu ID. Então, quando eu for fazer o post, eu vou falar que ele vai bater lá no post e vai mandar como parâmetro o ID do socket para ele poder saber para quem que ele vai ter que mandar. Então, o nosso form do HTML vai ter que receber essa URL certinha aí, configurada. Então, o que a gente vai fazer? A nossa URL, né? A nossa base é o API URL, que é o localhost 3000, e a gente vai só concatenar com o socket ID e passa esse aí o cliente.id. Fácil, né, mano? Assim, a gente sabe qual é o cliente que está tentando requisitar o servidor. Beleza, mano. E, ó, uma vez que a gente tem a URL, agora a gente tem que adicionar essa URL no HTML, né, lá no form, para ele poder saber o endereço que ele vai bater. Então, ele vai passar no target URL e, ó, como é que é o ID do form lá, né, cara? O ID do form é o form, então vamos pegar ele. Então, ó, form, document get element by ID form e o action, né, vai receber o target URL. E o action, né, vai receber o target URL, que é a nossa URL completa. Então, cliquei lá no enviar, né, no subnit, no botão verde, ele vai passar nessa URL inteira. Voltei para o servidor, cara. Agora no servidor, vou só deixar um log aqui para chamou, né, para quando a gente rodar o subnit, só para ter certeza do que vai ser certinho, e vou voltar agora para o front-end. Então, ó, vou voltar lá para o app. Voltei para o app, o que que eu vou fazer? Eu vou chamar esse configure for logo depois do connect, né, então depois do target URL, passa ele lá para ele configurar. Então, o nosso sistema só vai funcionar se a gente conseguir estabilizar a conexão do socket, né, então a gente tem dois tipos de protocolo aqui, né, a gente tem duas maneiras de conectar nosso servidor, tanto via API e HTTP, né, quanto o nosso socket. Beleza, voltei para o browser, atualizei a tela, e, ó, apareceu lá embaixo, que ele já conseguiu conectar, o nosso ID do socket. E se a gente dar uma olhada no nosso HTML, está lá, né, ó, o action, já está com a URL certinha, já está com o socket ID, então está pronto para o uso. Se eu clicar aqui, selecionei um arquivo e vou clicar em submit agora. Se eu clicar em submit, o que que acontece? Hum, ele dá erro. Por que que ele dá erro? Porque a gente não informou, né, cara, que a gente vai trabalhar com um arquivo, a gente não configurou isso ainda. Então, por enquanto, o upload não vai funcionar, né, só vai funcionar quando a gente configurar lá, mas a gente não está tentando testar isso ainda, a gente quer testar que a gente vai receber o ID do socket e os dados conforme a gente queria, beleza? Então, beleza. Só que quando a gente terminar de executar essa mensagem, né, cara, receber a informação do browser, o que a gente quer fazer? A gente quer falar para ele que a gente conseguiu processar, né, então quando ele redirecionar, eu quero passar uma query stream para ele, para ele exibir na tela mais bonitinho. Então, a gente passa via query stream. Então, passa lá o elemento message que as files foram updated with success, beleza? Então, ó, se eu atualizar, né, cara, deixei atualizado, puxei o zoom, eu não vou selecionar o arquivo dessa vez, eu só vou clicar em submit de uma vez. Cliquei em submit, olha a URL, cara, apareceu lá, ó, files uploaded with success. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa mensagem e imprimir na tela. Então, ó, vamos usar aí o show message, né, para a gente pintar isso na tela. Eu vou chamar o show message logo dentro do onload, né, porque assim que a tela carregar, já vai ter na URL, provavelmente. O que eu quero fazer? Eu quero pegar lá a query stream de dentro da URL, né, então a gente usa o URL search paramos e passa aí o search, né, do nosso location. Em seguida, a gente pega a mensagem, né, então a gente usa o get do URL paramos, né, que nada mais é que um map no JavaScript, e a gente usa o message. Então, ó, se veio vazio, nem é para processar, né, corta a conexão, continua o processo. Mas se mostrou, vamos só imprimir aí para a gente ver. Voltei lá, atualizei a tela, e agora, ó, pode ver. Apareceu lá, ó, files updated with success. Então é isso aí, mano. Mas vamos fazer o seguinte, né, vamos atualizar aí no HTML também. Então vamos dar um update message, passa a message, e aí a gente vai fazer o seguinte, né, vamos pegar o elemento lá da message, né, então pode ver que é a nossa linha 29. E a gente faz o quê, né, cara? Dá um inner text, passa a mensagem, e vamos adicionar umas classes do Bootstrap, né, então vamos adicionar aí o alert e o alert primary, só para ver como é que isso vai funcionar. Chama o update message lá no show message, substitui aquele console log, e agora vamos atualizar a tela. Então, ó, atualizou, só que ele apareceu azulzinho, né, mas a classe bonita mesmo do nosso Bootstrap é a verde, né, então a verde é o success. E agora sim, né, mano, então já está meio que a minha dada, né, a mensagem já está aparecendo, já está voltando do servidor, é isso aí. E aí o que eu vou fazer, né, eu quero fazer com que ele suma depois de 3 segundos, né, imagina que você está fazendo upload de vários arquivos em momentos diferentes, eu não quero que a mensagem fique para sempre ali. Então a gente usa o message.hidden igual a true, né, eu vou deixar tudo na mesma linha, né, então pode só colocar entre parênteses e mandar rodar, né, então salvei, e vamos ver, ó, 1, 2, ó, sumiu certinho, cara. Beleza, então o que a gente vai fazer? Vamos agora para o nosso back-end, né, então, ó, lá no back-end, no arquivo routes, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o processo reverso, né, a gente quer obter o valor que veio lá no submit, né, que vai ser o socket.id. Então eu vou importar a url, e o que eu quero fazer? Eu quero dar um url parse na url que veio no request, e eu vou passar true aqui, né, por que é o true? Porque ele faz o parse da query string, então a query string que vier na url, ele vai criar um objeto para a gente. Só que eu já sei o que retorna, né, para a gente não perder tempo, já vamos pegar aqui, que vai ser o query, e dentro dele vem o nosso socket.id, então eu vou copiar, e vou colocar no nosso console.log, né, vamos ver se vai funcionar certinho. Então, ó, vou atualizar a tela, então eu vou selecionar o arquivo, né, a gente já sabe que não está funcionando por enquanto, mas eu quero que bata lá a partir do submit. Então eu selecionei, dei um submit, e vamos ver agora no nosso login. Então, ó, apareceu no nosso login lá que ele conseguiu pegar o nosso socket do cliente, né, apareceu lá no nosso chamou, perfeito? Pô, mas apareceu ali só no connected também, né, mas, pô, a gente está falando que é um sistema que pode ter vários e vários clientes se conectando ao mesmo tempo. Então, o que a gente vai fazer, né, vamos chamar primeiro o nosso I.O. e testar se ele está chegando a mensagem no momento certo, né, então, ó, vou dar um I.O. to, passo o socket.id, né, então agora ele não vai mandar mensagem para a rede inteira, ele vai mandar mensagem somente para quem está no request, né, então ele vai mandar mensagem para quem está no request naquele nosso evento, né, então, ó, o evento está aí, se quisesse podia copiar até a variável, né, mas eu copio a texto só para a gente não perder tempo. E passa um valor qualquer aí, então, vou passar E, vou passar 5 mais 9 zeros. E vou fazer isso várias vezes, né. Para que ele fique paradinho um pouquinho, né, para a gente ver o resultado no browser, eu vou deixar dentro de um set timeout para a gente ver se deu certo. Então, ó, eu não vou selecionar arquivo agora e vou clicar no submit. Cliquei e pode ver lá, ó, mano. Apareceu lá as quatro vezes que a gente queria, então a conexão aparentemente está certa no momento do post, agora é trabalhar o arquivo, né. Para você que gosta de estudar de forma gratuita, eu liberei muitas horas de conteúdo gratuito para você estudar lá no meu site. Dá uma conferida aí na descrição do vídeo. E todo dia tem conteúdo novo lá no meu LinkedIn. Não deixa de me seguir lá, porque eu também estou publicando conteúdos que é bem difícil de achar por aí. E se você chegou até aqui, não deixa de me dizer nos comentários como é que está sendo a experiência dessa aula para você. E, claro, clica no botão like e se inscreva. Eu conto com você nessa, hein, mano. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com o Buzzboy e fazer o upload dos arquivos como você viu no início da aula. Mas você viu que bacana, mano? Nós já estamos calculando o tamanho dos arquivos, já estamos fazendo a conexão entre cliente e servidor, né, garantindo ali que a rota vai enviar no momento certo. Mas o upload ainda não funciona, porque a gente tem que fazer mais algumas configurações do projeto. E essas configurações eu vou deixar para o nosso próximo vídeo. Aí, antes de finalizar, eu quero pedir a sua sugestão de conteúdo para os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo sobre o que você quer ver nos próximos vídeos e me ajuda a cansar mais pessoas compartilhando esse vídeo com seus amigos, em seus grupos, que eu tenho certeza que pode inspirá-los também. Espero que esse conteúdo tenha superado as suas expectativas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todo o novo conteúdo. Eu sou Eric Wendel e até o próximo vídeo. E aí E aí